Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é a parte 2 de um nude para chamar de seu. Esse vídeo vai complementar aquele primeiro, né? Sobre os nudes, para que assim tenha diversas tonalidades e diversas cores que possa atender todas as cores de pele, tá? E assim você conseguir escolher um nude para chamar de seu. Então eu trouxe cinco cores e eu vou fazer da mesma forma, vou passar em cada unha para que vocês possam ver, tá? Eu comecei com esse aqui da Ana Castela, do Som do Berrante. Gente, esse daqui é um esmalte maravilhoso, ele é cremoso, ele tem um brilho lindo, ele é super fácil de passar e tem esse tom marrom. Eu acho esse esmalte lindo, ele é super chique, né? Eu vou começar passando ele aqui na unha do indicador. Então eu vou passar uma camada. Esse daqui vocês já conseguem notar que com uma camada ele já fica com a cor uniforme, fica fechado. Então é um esmalte maravilhoso. O próximo também é da coleção da Ana Castela com a Impala e a cor é Mistura Os Modão. Gente, esse aqui ele é um marrom, ele é um pouquinho mais escuro do que aparece aqui no vídeo, tá? Eu acho que a luz, a câmera mudou um pouquinho a cor dele aqui, mas ele é um marrom um pouquinho mais forte. Ele lembra muito um doce de leite. Ele também tem um brilho maravilhoso, com uma camada, ele já fica super legal na unha. O próximo é a cor 413, tá? Na cor expresso, é da Sally Hansen. Eu resolvi trazer um esmalte importado para mostrar para vocês que a gente também tem ótimas opções de nude, tá? Se você gosta e coleciona esmalte, esse é um assim que você precisa ter na sua coleção. Ele é maravilhoso. Eu vou deixar um link com uma resenha completa sobre ele, tá bom? Gente, olha que lindo esse marrom. Ah, é lindo. Lindo, lindo, lindo. Ele é um marronzinho um pouquinho mais fechado também, sabe? Tem um brilho maravilhoso. Além desse marrom lindo que ele tem, ele seca super rápido. O próximo esmalte, gente, é da coleção Noites Iluminadas, tá? É daquela coleção da Risqué, da linha Diamond Gel. Essa cor é After in Buenos Aires. Ai, gente, esse esmalte é tudo de lindo. Ele fica uma tonalidade, um marrom super bonito na unha, sabe? Então, se você tem a pele morena ou negra, essa cor vai ficar perfeita em você, tá? Pra quem tem a pele mais clarinha, ele vai ficar um marrom escuro, já não vai ficar um nude. E o último esmalte que eu trouxe aqui é o tom do meu tom da Risqué. Esse esmalte, gente, ele é maravilhoso. Ele tem uma tonalidade, é um chocolate, sabe? Parece uma ganache de chocolate. É lindo. Esse também, ele é perfeito pra pele morena e negra, tá? Vai ficar um nude super bonito pra vocês. Quem tem a pele clarinha também vai ficar um marrom, tá? Vai deixar de ser nude. Olha, meninas, eu passei mais uma camada em cada unha, tá? Então, esse aqui é o resultado com duas camadinhas de esmalte em cada unha. Fala a verdade, gente? Todos são lindos, né? É difícil escolher um só. E você? Tá conseguindo escolher um só pra chamar de seu? Ou é como eu? Vai escolher vários. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo, que você compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra não perder nenhuma novidade. E, por favor, meninas, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá? Esse resultado aqui, com duas camadinhas, ele tá sem finalização, tá? Pra que vocês possam ver realmente a cor do esmalte, o brilho de cada um e a tonalidade. Então, não pode sequer estar brilho, top coat, nadinha, nadinha. Escrevam pra mim aí nos comentários qual você escolheu pra chamar de seu. Muito obrigada por ficar comigo, por assistir esse vídeo. E eu espero vocês pra nossa próxima esmaltação juntas.